Olá rapaziada, analisada na área, começando mais um vídeo, acabei de trocar o óleo da minha moto ali, tamo aqui na Lobo Motos, aonde eu mexo na minha moto, e hoje é feriado, vamos começar aí mano com tudo, já liguei aqui a Uber e o iFood mano, eu queria ir de mototax hoje, tá ligado, que eu acho que vai dar muita corrida, mas não mano, tamo fazendo delivery, vamos fazer delivery, mostrar a vocês aí, acredito que o iFood também hoje feriadão aí vai dar bastante corrida na Uber Flash também, vamos que vamos, ó mano, percebi que a Indrive também tá chamando bastante, vou ligar a Indrive aqui também, pra gente tá fazendo nossas corridas, não perca nada, fica no videozão até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, e vamos lá mano, roda essa vinheta aí pai. Fala meu parceiro, E aí Nen, obrigado pelo carinho com a minha moto aí sempre, Sempre esse aí Nen, tamo aí, o Javeta Demetinho, Isso aí é o mecânico aí que mexe na minha moto, brabo, Já fui mais brabo, Brabo ainda, né, O Ivo sou só bom, só, graças a Deus, Revisão da vizinha aí, ó, primeira biz que foi lançada, Revisão da vizinha aí, ó, primeira biz que foi lançada, Revisão da vizinha, viu galera, ó, você lembra aquela musiquinha? Honda biz, com tudo ela combina, É essa aí ó, Só não combina com o posto de gasolina, E o cara, e o proprietário dela, eu falava, vai dar pra você cara, o cara é cuidadoso, né, Aí, o que eu falo pra você né, Gente, eu vou falar aqui pra vocês, de experiência própria, Se vocês verem, a 160 que chega aqui, 2022, que o pessoal comprou, Janeiro, Uma biz 98, tá no melhor estado, Então galera, não existe veículo ruim não, viu, existe mal cuidado com o seu veículo, Tá, aqui ó, o cara foi trocar a corrente de comando, ó lá, Porque fez questão de comprar o original, Aí ó, brabo, É isso aí galera, ó, Honda, tava vendo tudo muito cuidadoso, Então galera, ainda não existe veículo ruim não, viu, existe mal proprietário, Cuide de sua moto, tá, Você quer dar as entregas, cuida da sua moto, Esse daqui é o mano brabo também, Que mexe na minha moto, Toca sempre que eu venho aqui ó, É ele que troca o óleo, Pra dar aquele aperto na corrente, Na roda, tudo, Daquela verificada, Deixando o mel, É isso aí família, Vamos parar de falar agora, E vamos fazer entrega, Lô, Chama! Mano, ó, Essa corrida do iFu já tocou, Quase acabando o tempo mano, Família, Eu acabei de finalizar aqui uma Uber Flash mano, Hoje não tá tocando nada família, Tô com a tua fim de ir embora, Pra falar a verdade com vocês, Mas vamos ficar aí né, No feriador, Eu também deixei um pouco indisponível ali, Pra fazer uns bagulhos na moto ali ó, Vem novidade aí mano, Vou mostrar agora não, Tá ligado? Vou deixar na surpresa, Talvez no final do vídeo eu mostre o que que é, Ou no próximo vídeo, Enquanto isso, Ó, Vamos ali pegar essa do iFood aqui, Que acabou de trocar, Eu vou deixar a Uber ligada mano, Essa daqui ó, Lá no Chico da Carne, Em Santo Inês, Tô mais ou menos perto mano, E aí vamos lá pegar e finalizar, Doze contos, Feriado, Talvez agora que começa a tocar né, É meio dia, Geralmente é assim mano, Domingo, Feriado, Começa a tocar tarde, Então vamos ter um pouco de paciência, Que eu acho que hoje ainda vai dar bom pra nós, Primeira entrega do iFood hoje mano, Meio dia e meia, Família, Cheguei aqui pra entregar o iFood, Começou a tocar muito entrega na Uber Flash mano, Eu tô achando que vai dar bom na Uber Flash, Mas vamos ver que eu tô esperando a cliente chegar aqui, Já ia falar passageira, Pra me finalizar o, Pra me finalizar aqui o iFood, Já até liguei aqui mano, Tá pagando 1,50 a mais, Dá pra ver? Agora, Olá, Tudo bom? Jóia, Como é que é? 35, Beleza, Bom apetite viu, Obrigada, Nada, Valeu irmão, 35, 35,11 é o código, Eu tô fazendo isso errado hein, 35,11, O certo é confirmar, E depois né, Dar o pedido, Vai que tá errado, Aí a mulher já subiu, Mas deu certo aqui mano, Aí ó, Finalizamos, E aí, Será que vai chiar a outra aqui da, Da, Do iFood, Ou, Vai chiar agora, Uma, Uma, Uma Uber pra nós fazer, Ó, Tá bom aqui, Tá vendo, Tá tudo, Ó, Como é que tá, Olha o mapa, Tá pagando 1,50 a mais aqui na Uber, Eu tava ali agora, Pegando o pedido do iFood, Começou a trocar várias entregas da Uber, E aí eu tive que ter que desligar mano, Tá ligado, Mas vamos ver, Que que vai chiar agora pra nós aqui família, Ó, Não foi da Uber hein, Foi do iFood, Entregas casadas ó, Caraca mano, Em dois lugares, 9,77, E é isso mesmo mano, Vamos lá fazer né, Aceitar aqui ó, Chamou, Vamos lá né mano, E aí eu vou até desligar a Uber mano, Que eu tô achando que a Uber vai chiar também hein mano, Vou desligar a Uber aqui ó, Desliguei a Uber, Vamos meter marcha no iFood, É isso mano, É, É o que tocar nós vamos, Tá ligado, É deixar os dois ligados aqui, Vamos meter marcha lá mano, É, Começou a tocar tarde né, Feriado é isso família, Feriado é isso, Começa a tocar tarde mano, Não adianta nem sair cedo de casa não, Começa a tocar em meio dia, iFood pelo menos né, Ó o que que tá chamando ó, Acho que eu vou aceitar hein mano, Oi, É o iFood, Acho que eu vou aceitar aqui, Pra levar lá pro storil, Tá dando um bom, Vou pegar aqui por 13 mano, Colocar 20 minutos, Pra mim terminar de fazer a, Da, Do iFood, Vamos ver se vai aceitar hein, Ó, Aceitou, Opa, Beleza mano, 9,649, 9,649, Pera aí rapidão, 9,649, 9,649, Renato né, É, É isso mesmo, Valeu, Bom apetite, Valeu, Valeu, Aí ó, Vamos lá, Aí, O cara cancelou mano, Aí, Cancelou, Cancelou, Aí ó, Retornar ali, Se despedir, Cancelou, Fazer o que, Vamos continuar então, Nossa rotina aí, Pode parar mano, Aí ó, Finalizamos agora o iFood aqui, A primeira né, Tem mais uma né mano, Era duas, Aí ó, Vamos pra próxima, Tá bem aqui pertinho ó, Ali no Gutierrez, Finalizar e já pegar mais mano, Feriador pai, Família, Chegamos aqui, Chegamos aqui na segunda, Entrega aqui do iFood, E olha só, Pra vocês verem, É, Já peguei outra aqui, Na inDrive mano ó, Daqui a pouco vamos lá buscar ela, Aceitei por 10 reais, Aí só pegar no Prado, E levar no Salgado Filho, E mano, Eu tava com saudade dessa vibe, O cara até falou, Ah parece que você fica mais feliz, Quando faz as entregas, Mano, Realmente, É uma vibe da hora, De você finalizar uma, Já ter que pegar a outra, Mano, Da hora, Tava até sentindo falta, Dessa correria mano, Olá, Tudo bem? Precisa do código? Precisa, É 0649, Zé, Pera aí, 0649, Isso, Fechou, Obrigado, Bom apetite viu, Bom feriado, Obrigada, Bom trabalho, Obrigado, E é isso daí família, Rota finalizada, Vamos dar uma avaliada aqui, Boa, E agora vamos lá mano, Pegar esse drive aqui, Aí ó, Vamos lá, Aqui ó, Eu tenho 7 minutos, Pra chegar lá, Tá correndo o tempo aqui, Eu tinha colocado 10 minutos, Pra finalizar, Do iFood, Eita lasqueira, Nossa, Deus do céu, Aí me quebrou, E agora, Caraca mano, Pior que a do iFood, É pra entregar no Sion mano, E a da inDrive, É no, É no, É no salgado filho, Eu acho que a da inDrive, Tá compensando mais mano, Caraca, E agora mano, Ah, Sinto muito, AiFood, Vou cancelar, Vou, 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 Vou recusar, Do iFood, Vou ficar offline, Aqui no iFood, Vou lá pegar a da inDrive, E é assim mano, É assim, Nada de ficar priorizando, AiFood, Falar, Se recusar, Não toca mais, Não existe isso não mano, O que faz a sua, Sua, Sua escola do iFood, Cair, É você aceitar, Uma corrida, E não ir buscar, Entendeu? Se você aceitou a corrida, Não foi buscar, Ficou fazendo hora, A corrida saiu da sua tela, Isso mano, Regasca o seu score, Agora, Você recusar uma corrida, Mano, Vai tocar normal, Mas é porque é feriado, Não mano, Não, Vai tocar normal, Para com essa bobeira, Não pode recusar, Pode sim mano, Tá ligado? Vamos lá fazer essa daqui, Depois a gente volta, A ficar online, No iFood, E vamos lá mano, Com feriado, Tá com, Mac, Agora sim mano, Porque de manhã, Tava ruim, Agora ficou bom, Bora, Isso aí família, Tamo aqui finalizando em drive, Finalizar aqui, Para vocês verem ó, Ela ó, Tá vendo, Eu aceitei a corrida por 10 reais, A moça lá, Já me pagou mano, No Pix, E ela me pagou 12 reais mano, E essa corrida aqui família, Foi 4 quilômetros mano, Em drive, Show de bola mano, Valor mínimo lá, 10 conto, Muito bom mesmo cara, Então, Vamos finalizar aqui ó, Termine a viagem ó, Vamos terminar aqui a viagem, Você concluiu o pedido sim, Foi no Pix, E show de bola, Vamos avaliar aqui ó, Colocar aqui 5 estrelinhas né filho, Você é doido, E agora o que que nós vamos fazer, Já vamos ligar o iFood, Vamos ficar disponível no iFood de novo, E, Vamos ficar disponível aqui também na Uber, Vamos ligar aqui, Abra o Uber, Venha, Ó, Iniciar, E vamos ver qual que vai chamar primeiro né, Se vai ser a Uber, O iFood, Que já ficou aqui disponível, Ou se vai ser o in drive, E é isso daí, Vamos aguardar aí, Pra gente pegar mais um pedidão, Ó, Cheou o iFood hein mano, Agora sim o iFood começou, Chama o iFood, Aí ó, Vamos aceitar aqui, 9,97, 9,97, Família, Olha só quantos KM, Só pra buscar mano, Não sei se tá dando pra ver ó, Só pra buscar 5, K, Kilômetros, 5 quilômetros, Não sei se vocês perceberam, Mas a entrega tocou, Tava dando um total de 6,5 km, Tá, Então provavelmente, Certamente, A corrida né, Ela vai ser de 1 km, De pouquinho, Ou seja mano, O iFood ele paga em cima do KM total, Tá ligado, Então é o KM total, Que você vai rodar, Pra buscar e pra entregar, O iFood te paga proporcional a isso, Demorou? Oi joia, 51,38, Pode levar por cima? Pode, Eu até levo em cima mesmo, Até porque meu isopor não tá muito bom, Agora eu tô levando em cima, Por favor, Então eu vou levar aqui do lado aqui, Senão ele vai misturar com a, Vai gelar, Vai gelar né, O negócio e vai esquentar o refri, Pois é, Obrigado, Tchau, 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 Tchau de bola, Coletamos mais uma, Vamos pra mais uma missão aqui do iFood, Vamos dar saída aqui ó, Vou mostrar pra vocês quantos KM que eu tô, É, Pra entregar agora né, Já que nós andamos 5 km pra vir buscar, Não é possível que vai ser mais uns 3, Não tem que ser nem 3 pra levar, Aí ó, Viu ó, Não sei se vai dar pra ver, Mas aqui ó, 1 km e 600 metros mano, E deu certinho que a quilometragem com a iFood mostrou, Porque o iFood mostrou 6 km e 600 metros, Só pra vir buscar foi 5 km, E agora pra entregar 1 km e 600 metros, Peguei, Eu tentei a casada aqui do iFood família, Finalizando aqui já, Fazer a primeira aqui pra Débora, Valor bom, 17 reais, Fiz uma pausa ali também pra lanchar né, Porque o homem não é de ferro né pai, Hum Débora, Qual que é o código? É 0928, 0928, Certinho, Bom apetite, Obrigada, Obrigado, Bom feriado pra você, E aí família, Vamos finalizar, Show de bola, Família, Olha que viagem isso daqui no iFood mano, Eu aceitei uma corrida aqui, Aí eu acabei, Finalizando a rota aqui, Saindo da corrida né, Por causa, Eu aleguei que é uma região de risco, Uma área de risco, Aí o iFood, Me deixou aqui ó, É inativo, Ó, Área de risco informada, Ó, Você ficará inativo, Pelo tempo informado, Para sair, É, Da área de risco, Ou seja, Agora eu tô inativo, Pra até eu sair dessa área de risco aqui, Que viagem hein, Família, Finalizando aqui, Umas, Duas corridas, Essa daqui é a última, Cês acham que é iFood ou o que hein, Será que é iFood, Não meus amigos, Isso daqui é Uber, Uber direct, É isso mesmo mano, Peguei o que Uber direct, Duas entregas ali no sushi, Pagou super bem, Foram duas corridas pertinho, Deu seis quilômetros o total aí, Pra entregar, Achei muito da hora, Teve alguém que até perguntou aí, Por que que eu não tava fazendo Uber direct né, Vou deixar pra explicar em outro vídeo, Porque esse aqui já tá ficando muito grande, Eu já tô finalizando, Tá ligado família, É Carlos Henrique, Só tirar uma foto aqui, Com esse, Com esse, Com esse, Se eu, Família, Dando uma resumida aqui, No que aconteceu mano, Eu tinha saído daquela entrega do iFood lá, Porque tocou uma da Uber, Mais interessante, Tá ligado, Já me jogando pro centro, Dezoito conto, Cheguei lá no centro, Já tocou essa outra direct aí mano, De quinze, E aí deu bom mano, Vou mostrar pra vocês aqui ó, Consegui até fazer isso, Cento e dezessete reais ó, Até agora, Cinquenta e sete aqui no iFood, Na Uber mano, Com aquele direct né, E mais Uber flash, Consegui fazer quarenta e oito, E fiz aqueles doze reais na, Na, Na em drive mano, Totalizando esse valor aí, Cento e dezessete reais, E eu acho que eu vou parar por aqui agora família, Aí ó, Na hora que eu tava metendo o pé família ó, Tocou uma corrida, Essa aqui não tá compensando tanto não mano ó, Vou ter que voltar lá pro centro mano, Mas aí eu vou fazer mano, Que aí já fecha logo sessenta conto na, No iFood né mano, Família, Acabei de finalizar aqui, A última corrida, Da Uber aqui ó, Rapidinho fiz, Setenta e seis na Uber, Setenta e seis também no iFood, E fiz aqueles vinte lá, No in drive, Então deu cento e setenta e dois reais, Beleza, E aconteceu um fato aqui no iFood mano, Que eu fiquei revoltado com o iFood agora mano, Só que eu não vou falar nesse vídeo, Eu não coloquei nesse vídeo, Que eu vou deixar pro próximo, Se liga mano, Preste atenção, Que eu vou falar no próximo vídeo, A minha revolta, É, Com o iFood, Ou vai ser vídeo comum, Ou vai ser shorts, Mas prestem atenção mano, Vocês não vão acreditar, Na resposta que o iFood me deu, A respeito do estabelecimento fechado, Se liga, Tô revoltado família, Revoltado com o iFood agora, Mas é isso aí, Finalizando mais um vídeo, Espero que vocês tenham gostado daquela coisa toda, Mano, Se gostou, Deixa aquele like pesado, Me segue aí, Beleza, Se inscreve, Ativa o sininho de notificação, Pra não perder os próximos vídeos, E não perder essa revolta minha com o iFood, Mano, É sério, Fiquei bolado com o iFood agora mano, Deixa o próximo vídeo, Fui, 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 Fiquei bolado com o iFood, 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 Legenda Adriana Zanotto